Bom, falando em benefícios, você sabe quando a gente consegue prevenir alguns problemas é sempre melhor, né? 17 milhões de pessoas no mundo morrem em decorrência do infarto. Hoje, nosso Minuto de Saúde é justamente sobre esse assunto. Dr. Hélio Castelo, que é cardiologista, esclarece tudo pra gente agora. Olha lá. Bom, hoje nós vamos falar um pouco pra vocês sobre infarto. E por que é importante? Porque é a principal causa cardíaca de morte, uma das principais causas de morte no mundo inteiro. São mais de 17 milhões de pessoas no mundo que morrem por ano de infarto. Infarto acomete qualquer pessoa em qualquer idade, geralmente acima dos 30, 40 anos. Nós estamos tendo cada vez mais gente jovem e cada vez mais mulheres também com infarto. O que vem a ser isso? É quando entope totalmente uma das artérias que nutre o coração. São chamadas de coronárias. É causado por um acúmulo de gordura e aos poucos isso daí vai aumentando. E num momento de estresse, num momento de esforço qualquer, acaba tendo entupimento total por um coágulo que causa o infarto. Geralmente os sintomas são dores no peito, com falta de ar, com sudorese, muito importante. Mas 10% nem dor tem. É muito importante, assim que tem alguns sintomas, correr para o hospital. Só que nós devemos lembrar que uma porcentagem de pessoas tem infarto fulminante, ou seja, que não dá tempo de correr ao hospital. Com isso então, a melhor prevenção é não ter, ou seja, é procurar o médico, fazer um check-up antes que esse mal aconteça. Por isso, você que está aí do outro lado, a partir de 30 anos de idade, procure o seu cardiologista. Faça um check-up rotineiramente para evitar isso que mata e não tem solução. Por isso que é bom a gente prevenir, né gente? Infarto, ninguém quer ter, mas tem como a gente evitá-lo. Você ouviu bem aí as dicas do Dr. Hélio Castel. Por sinal, quer saber um pouco mais sobre o trabalho dele? www.grupoangiocardio.com.br www.grupoangiocardio.com.br